Bem pessoal, vamos continuar nossas batalhas em VGC 2021 Série 10 aqui no canal Hoje usando esse time de Shedinja e Groudon, mano louco Finalmente vamos usar o Shedinja, vamos ver se ele faz alguma coisa em batalha, mano Mas é um time aí de Zapdos, de Safety, Gogos, Static, Discharge Praticamente pra distribuir para lá esse Weather Ball Pra não ser aproveitado só do Groudon, Volt Switch e Protect Temos o Shedinja aí de Skitter, Smack Esse golpe que abaixa para esse ataque do adversário, se eu não estou enganado Shedisnik, Willowisp, Protect e Fouco, Sesh Temos o nosso Hitran, Sub Protect, Choppo, Barrel, Flamethrower e Earth Power Groudon do lado de 3 ataques com o Protect, um deles é o Rock Tomb Temos um Wimsicott, que nem é Tailwind, é um Wimsicott ofensivo, tá? Encore, Protect, Moonblast e Grasnot E por último temos o nosso Guzzlord, tá? Pra dar Wide Guard, Snorl, Knockoff e Protect de Strewsberry Esse é o time, se bora catar batalhas, go, go, go Ok, vamos jogar contra o time de Kyogre Tá, eu vi o Cybertron usando esse time Contra o time de Kyogre que começa o Zap dos e você E aí traz Groudon e Shedinja, mano Acho que praticamente é isso, se eu estou lembrando bem Se eu estou lembrando bem, se não estiver eu estou lascado, mano É isso então? Vamos nessa? Acho que é isso, não vai ter jeito Vamos nessa mesmo Vamos, que se for? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pro Ferro eu tenho o Ederball, eu tenho o Golpe do Groudon Pro Kyogre tem o Snorl, tem o Knock, tem o Discharge Dá pra brincar, mano, dá pra brincar Tem o Lugicol da Fecalte, tem o Kingdred da Draco Hum, Kingdred eu não pensei, hein, mano Kingdred e Kyogre são bichos complicados São bichos complicados Se começar esse Lidial, eu não pensei Porque o time que o Cybertron enfrentou com esse time O time de chuva, não tinha Kingdred Kingdred ameaça bem o Gaslord Mas começou Thorne em outro, então Começou Kingdred De qualquer maneira começou difícil Enfim Eu vou dar só o Discharge Vou dar aqui somente o Discharge Vou dar neste turno específico o Protect Porque se entra o Kyogre Se entrasse o Kyogre é meio complicado Vai dar Rendense Ok Rendense dado Hydro Pump Ai, você não aguenta Fuck, dude Era melhor ter Ai, era melhor ter dado outra coisa Aí, tomei, tomei, tomei Quer dizer, eu sou oi, que não deu certo A ver se eu não vai ter dado outra coisa A ver se eu não vai ter dado outra coisa É melhor ter dado aquela coisa Não, vocês já sabem o seu nome É melhor ter dado o視 E aí Vamos lá. 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 Caralho! Que dano da porra! E meu Trickle Run. Bem, aí é simples. Eu vou dar Encore no Dusclops e o Precipice Blaze, mano. Ainda que... Ainda que ele troque, tipo Articuno, e fica com o Dusclops, o Dusclops reseta o Trickle Run se ficar. Eu tenho que trocar os dois. Eu tenho que trocar os dois. What? Eu sou Chlorophyll! What the hell, dude? Ah, mano! Agora que eu vi! Você que era Prankster, velho! Nossa, jurava que era Prankster! Nossa, isso muda muito essa questão, então. Muda demais, demais, demais! Caramba! Ok, vou dar Protect em você. E vou entrar apenas... Com você. Existem os dois Steps do Articuno, então não estou tão preocupado assim. Nossa, mano! Clorophyll! É tão normal ver o Wimsicott de Prankster que eu nem considerei essa possibilidade. Eu nem considerei a possibilidade dele ser... De ele ser Clorophyll, mano. Caramba! Ele está tentando dar o Hypnosis. Eu vou trocar pelo Gus agora. Eu vou trocar pelo Gus agora. Eu vou trocar o Sub vocês possível. Ah, come on, mano! Acertou! Bem, eu vou tentar o Knock em você. Não posso dar Protect. E nem só o Flamethrower mesmo. Antes eu tivesse atacado, então. Quem é o lidário dele mesmo? O Graldo, o Graldo! O Gus Lord vai ter que dormir uns turnos obrigatórios aí. O Graldo, o Graldo! Ah, eu não preciso! Se ele recuperar a vida, já sabemos todos os golpes então do... Ele recupera a vida. Já sabemos todos os golpes então desse bicho. Veio o Horkane acerta... Que fusão. Que não basta, né? Tem o Flamethrower O sol acaba As dimensões voltam ao normal Mano, vou dar o knock aqui Se possível Vou dar o Flamethrower Protect Flamethrower não sai Intrigrome de novo Caralho, dormi dois turnos O total já acaba, ok Vou dar o knock Vou dar o Protect primeiro Ele é Iron Ball, mano Graudon Graudon Vou dar o Knock Quem é meu outro Pokémon que tá atrás? E aí que tá, mano Eu preciso do Gaslord por conta do... Tanto do Knock quanto pelo Wild Guard Pra travar o Graudon Mas sem acordar é foda Sem acordar é foda Sem acordar é foda, cara Acordou Ai, obrigado Já era o Oracle Ok Ele era o Weakness Policy, mano Um Metal Link desse jeito É um Iron Ball ou Graudon? Alguém desviou Comando que tenha sido o Gus Pelo jeito Pelo jeito Vou entrar Vou entrar o Dosclaps de novo Vou dar o Wild Guard Vou dar o Wild Guard E vou tentar o Grass Knot aqui Só pra impedir o Graudon, velho Só pra impedir o Graudon, velho Veio o Gravity Precipice Blades Travado Bom Muito bom, muito bom E veio o Grass Knot Eita porra Eita Peste Muito bom, velho Caralho Ok Sobra o Cinderor E sobra o Dosclops Ah, nossa Nossa, nossa, nossa Pikapau Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Aí Julgou muito Como eu dei o Wild Guard e o Protect vai falhar Vou dar só o Knock aqui Eu posso dar o Protect só pra gastar, velho Mas... Não, eu vou dar o Moon Blast no Instagram Se o M-Scot ficar livre esse turno Ele caçou uma batalha Ele não Caraca Maluco Com o M-Scot Clorofil Trollou, velho Trollou Você tá maluco Vou caçar mais uma depois, velho Mas... Muito bom o episódio de hoje Só surpresas Só surpresas E o G-Scot Lorde Monstro Muito bom Trollou 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 Trollou